A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as sociedades antigas de que temos conhecimento compreenderam a si mesmas como uma representação da ordem cósmica. Quando falamos em ordem cósmica, estamos dizendo que o universo é um todo coerente no qual cada parte está ligada às outras partes. Acreditar no cosmo é acreditar que tudo no mundo ou em nossa experiência do mundo é parte de uma estrutura maior. Podemos dizer que o cosmo tem um propósito maior bem além do destino de vidas individuais. Os primeiros humanos utilizaram os mitos para representar a forma com que a ordem cósmica fora revelada a eles. Por mito, não entendemos uma fabricação deliberada ou farsa, mas sim uma história que declara alguma verdade sobre um aspecto da existência. Virtualmente toda religião através dos tempos exigiu a submissão de seus seguidores a algo maior do que eles próprios. Por exemplo, os antigos povos da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, acreditavam que a fonte máxima de autoridade era Anu, o pai dos deuses. Para os mesopotâmicos, Anu era o mesmo que o céu. Anu era parte da ordem cósmica. As religiões populares da antiga China, do Japão e da Índia também viam várias formas de divindades na natureza. A maioria das culturas orientais e ocidentais tem alguma noção do que seja a ordem cósmica. Nem sempre configuraram ou estruturaram da mesma forma. No entanto, pensaram em nossa vida e na natureza como algo, digamos, ordenado. O ceticismo abordou essa questão. A partir do nível mais básico, levantou a questão se podemos sequer falar em ordem ou propósito do universo ou da vida. Parece que poderíamos muito bem aprender uma lição com o Oriente, para aplicá-la ao Ocidente. Em chinês, existe a palavra Li. Li se refere a princípio, ordem, modelo. Os chineses fazem uma analogia com os estriamentos existentes no interior de pedras preciosas, como existem na mais fina Jade. Quando observamos contra a luz, vemos essa ordem. Está lá. Mas não se pergunta de onde veio isto? Como foi criado e quem o criou? Da mesma maneira, por analogia, os chineses percebem a ordem e o propósito da vida, mas eles não questionam. Mas no Ocidente, isso levou a muito ceticismo. Os hebreus introduziram uma ideia nova e significativa, quando afirmaram que a ordem cósmica é transcendente. Eles disseram que Deus está, de alguma forma, além ou por trás da superfície visível da nossa experiência. Para os hebreus, os céus não são o mesmo que Deus. Os céus são criados por Deus e simbolizam o poder e o significado de Deus. Os antigos hebreus já desenvolviam ideias religiosas bem antes de surgir a filosofia ou a lógica formal. Os pensadores gregos clássicos introduziram uma das divergências do mito religioso mais importantes que já existiu. A filosofia. Isso levanta uma questão importante. Qual é a diferença entre religião e filosofia? Na tradição ocidental, a ordem cósmica religiosa inclui um Deus transcendente e pessoal. Essa transcendência significa que existe um mistério supremo no centro da ordem cósmica. A ordem cósmica está além da compreensão humana. Do ponto de vista religioso, a simples noção da vontade de Deus é suficiente para justificar a existência de tudo, embora não explique por que Deus deseja que as coisas sejam como são. Na passagem bíblica de Adão e Eva, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, produz frutos que são proibidos para nós. Por isso, insistir em saber a vontade de Deus seria desafiar a vontade de Deus. Mas na filosofia, não pode haver nenhum mistério no cerne das coisas. Na obra intitulada Timeus, Platão afirma que a descoberta da filosofia deu às pessoas a capacidade de compreender a ordem cósmica. Se jamais tivéssemos visto as estrelas, o sol e o céu, nenhuma palavra que descrevesse o universo poderia ter sido proferida. Mas agora, a visão do dia e da noite, os meses e os ciclos do ano criaram os números e forneceram o conceito de tempo e o poder de indagar sobre a natureza do universo. E daí, então, surgiu a filosofia, um bem maior do que qualquer bem que jamais foi ou será dado pelos deuses aos homens mortais. Apesar de Platão dizer que a filosofia foi dada ao homem pelos deuses, ele entende que o homem tem o poder de questionar a ordem cósmica e talvez até de compreendê-la. No diálogo de Platão intitulado Eutifor, Platão descreve Sócrates questionando Eutifor a respeito dos deuses e da moralidade. Sócrates pergunta Se alguma coisa está certa porque os deuses a aprovam, então o certo e o errado refletem o julgamento divino. Por outro lado, se os deuses aprovam algo porque é certo, então existe um padrão de retidão, uma ordem ou uma moral cósmica que transcende até os deuses. Sem dúvida, alguns contemporâneos de Sócrates entenderam suas palavras como um ataque às práticas religiosas tradicionais e à negação da existência dos deuses. De fato, Sócrates foi julgado e sentenciado à morte sob a acusação de negar os deuses tradicionais de Atenas. Sócrates foi assim um dos primeiros filósofos a expressar alguma forma de ceticismo religioso. Desde então, questões céticas ficaram historicamente entrelaçadas às grandes religiões tradicionais do Ocidente. Enquanto isso, o grande pensador chinês Confúcio lançava as fundações de uma revolução similar no pensamento chinês. Por volta do século VI a.C., Confúcio rejeitou a mitologia e a superstição da religião popular tradicional chinesa. Ele pedia mais atenção aos valores sociais e humanísticos de reciprocidade e apreço pelos outros. Numa conversa entre Confúcio e seu discípulo favorito, Zulu, Zulu pergunta a ele como se deve servir às almas e aos espíritos. Confúcio responde, se não aprender a servir ao homem, como espera servir aos espíritos? Os que tinham percepção espiritual sempre tiveram de se defender das dúvidas e desconfianças dos céticos. O ceticismo às vezes levou ao relativismo religioso, a crença de que nenhuma religião tem o monopólio da verdade. Mas também é verdade dizer que muitas das mais profundas inspirações espirituais foram produto do ceticismo. Essa relação simbiótica entre fé e ceticismo perdurou através da história. Os antigos filósofos céticos geralmente eram conservadores. Primeiro buscaram a paz de espírito, reafirmando que a razão é limitada, e depois aceitaram as convenções sociais como substitutas. É importante reconhecer que o ceticismo filosófico não é a negação da razão e da filosofia. É a reação contra o que é tido como excesso de pretensão em relação à capacidade da razão autônoma. Existem muitos tipos de ceticismo. E cada um tem sua própria visão do que é o conhecimento e de como chegar a ele. Um cético em relação a uma coisa, talvez não o seja em relação à outra. Outra forma de entender as diferenças entre ciência, filosofia e religião como maneiras de compreender a existência e a realidade humanas é observar a função que o ceticismo tem em cada uma delas. Como a ciência aplica o método cético de fazer perguntas, de buscar conhecimento, o resultado acaba sendo quantificado? E o tipo de questão que a ciência responde lida com a natureza daquilo que chamamos de verdade, ou conhecimento da realidade em coisas mensuráveis. Por outro lado, o ceticismo aplicado à filosofia sempre buscou duas outras coisas. Não apenas o tipo de verdade associada ao conhecimento do mundo, mas buscou responder sobre o bem ou o mal. O que é bonito ou o que é feio. Então, quando lidamos com a bondade e a beleza, estamos tratando do que não pode ser posto em fórmulas quantificáveis. Assim, particularmente no início, existiram certas afinidades entre a filosofia e a ciência que as separavam da religião. É um pouco simplista, mas podemos dizer a esta altura que a religião é um esforço para entender o universo em termos sobrenaturais e a filosofia e a ciência em termos naturais. Os antigos hebreus acreditavam que uma ordem cósmica benevolente criada instantaneamente cumprirá os desígnios de Deus no final da história. O cristianismo adicionou três coisas a essa noção. O conceito de pecado original, a crença na reencarnação divina de Jesus Cristo e a expectativa de que a raça humana será redimida por meio da igreja. Mas se a ordem cósmica é divina e benevolente, como o mal pode existir no mundo? Segundo alguns estudiosos, uma religião só fará sentido se aceitarmos suas doutrinas na presença de uma criança à beira da morte. Ou seja, precisamos entender por que um inocente sofre. No século IV d.C., Santo Agostinho foi um dos cristãos mais eminentes a tratar dessa questão. Ele o fez utilizando categorias filosóficas gregas para expressar os ideais e princípios cristãos. Agostinho não reduziu o cristianismo à filosofia. Ele tentou utilizar o poder da filosofia para esclarecer o cristianismo. Segundo Agostinho, o mal não faz parte da ordem cósmica. Ele habita o mundo porque Deus deu à humanidade a liberdade de escolha. Agostinho afirma que o exercício de nossa liberdade seria inútil se não tivéssemos que superar nossa capacidade de autodestruição. Ao contrário de Deus, os humanos são imperfeitos e podem escolher o fracasso ou tomar decisões que não combinam com a nossa salvação. Cristãos como Agostinho não estavam sós ao tentar articular a inspiração religiosa por meio das categorias da filosofia grega clássica. Tomás de Aquino foi um monge dominicano do século XIII que teve grande influência sobre o pensamento da igreja católica moderna. Como cristão, Aquino afirmou que a ordem cósmica transcendente realmente existe e que o indivíduo pode alcançar essa ordem através da igreja. Aquino acreditava que as instituições sociais contribuíam para alcançar o objetivo final do universo, isto é, a salvação dos homens. A igreja é a instituição mais importante, então o Estado deve servir a igreja, controlando os assuntos terrenos. Em outras palavras, o Estado tem uma função positiva quanto à ordem cósmica, mas está subordinado à igreja. Durante os séculos XI e XII, as obras de Aristóteles, antes desconhecidas pela cristandade, começaram a surgir em traduções para o árabe e o aramaico nas universidades da Europa, que eram administradas pela igreja. Essas obras desafiaram a igreja com algumas ideias bastante significativas, porque Aristóteles não achava que o universo fora criado, o universo era eterno. Havia algo que ele chamava de agente intelectual, que sobrevivia à morte do corpo, mas não mantinha uma identidade individual. Mas a imortalidade do ser é um conceito prezado pelos monoteístas ocidentais. Para poder defender a igreja, desses desafios apresentados por Aristóteles, uma das grandes mentes do ocidente, Tomás de Aquino, iniciou seus estudos sobre Aristóteles. Aquino foi tão bem sucedido em defender a igreja de Aristóteles que acabou por cristianizar Aristóteles, fazendo dele a base do catolicismo romano moderno. Uma das coisas mais famosas que surgiram daí foram os cinco caminhos de Aquino. Cinco argumentos para provar a existência de Deus, todos emprestados de Aristóteles, o argumento da necessidade, já que algo não pode surgir do nada, então algo deve ter sempre existido, e esse algo era Deus. Isso foi tradicionalmente ensinado e visto como provas da existência de Deus. Eu falo dos cinco caminhos. Mas muitas pesquisas recentes sobre Tomás de Aquino evidenciam que essa talvez seja uma interpretação equivocada do que ele quis dizer. Os cinco caminhos apresentados na sua obra suma teológica não tratavam de provar a existência de Deus. Aquino não precisava provar isso. Para ele, isso já era dado. Esses cinco caminhos eram apenas passos para conhecer como Deus atuava na Terra. A obra de Aquino foi particularmente significativa por causa da forma como outros reagiram a ela. Alguns reagiram a Aquino rebelando-se contra o racionalismo do final da Idade Média e rejeitando o que consideravam arrogância e orgulho. Tentaram mostrar que o conhecimento racional sobre a ordem cósmica transcendente era fundamentalmente incerto e ilimitado. Esses autores compararam a ansiedade da existência humana a uma busca interior espiritual e moral pela ordem cósmica. Mas remavam contra a maré do pensamento racionalista que caracterizou a Idade Moderno. Maré é esta dominada pela ciência e pelo humanismo. Por toda a época antiga e medieval a ordem cósmica sempre fora compreendida como algo distante dos seres humanos. No mundo exterior ou além dele acreditava-se existir uma estrutura ordenada para orientar os seres humanos a viver e organizar suas vidas. Dito de outra maneira o mundo físico sempre foi compreendido como imbuído de um intuito que era imanente ou transcendente. Mas a modernidade mudou tudo isso. Dentre as novas influências destaca-se a revolução científica. Os cientistas passaram a ver o mundo físico como um vasto mecanismo desprovido de propósito inerente ou o que se chama de teleologia. Os cientistas afirmam que o mundo físico opera de acordo com leis mecânicas fixas. A finalidade dessas leis físicas teria sido imposta por Deus para alcançar os propósitos de Deus. As grandes realizações da ciência moderna também anularam a noção de que o mundo físico pode ser percebido e compreendido de maneira direta. Por exemplo, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico Copérnicos em latim demonstrou que a Terra girava ao redor do Sol. Isso desafia a nossa percepção diária de que o Sol gira ao redor da Terra nascendo no leste e se pondo no oeste. Copérnico afirmou que a Terra gira em torno de seu eixo, criando a ilusão de que o Sol se move ao redor dela. O conceito de movimento e de como ele é percebido precisou ser reinterpretado. Em especial, agora parece que o movimento precisa ser medido em relação ao observador. Outras mudanças tornaram os pensadores modernos cientes ou conscientes de que muita coisa depende da perspectiva do observador. A arte renascentista retratou essa nova consciência. As viagens de descobrimento também levaram as pessoas a se entender e a entender o mundo de modo bem diferente. Antigos textos de céticos foram redescobertos e isso mais tarde reacendeu outros argumentos sobre perspectiva. Sem confiança em um propósito ou objetivo externo ou significado no mundo, muitos pensadores decidiram vasculhar seu íntimo em busca da ordem cósmica. René Descartes reagiu à crise do ceticismo moderno afirmando que a ordem cósmica é compreendida internamente, mas que tenta utilizar princípios intelectuais para provar que o entendimento interno vem de um Deus externo e transcendente. Descartes acreditava ser possível a partir de princípios intelectuais internos chegar à verdade. Ele argumentava dizendo que podemos duvidar de tudo exceto da dúvida. Descartes traça os seguintes passos lógicos. já que não podemos duvidar de que a dúvida existe e já que a dúvida é uma forma de pensamento não podemos duvidar de que o pensamento existe e se o pensamento existe e se pensar requer um pensador então não podemos duvidar de que existimos quando pensamos. Dentre esses pensamentos está a ideia de que Deus é um ser perfeito. Isso significa que Deus é onipotente onisciente e bom. Essa ideia de Deus não vem da experiência essa ideia não pode ser inventada por mim consequentemente deve vir de Deus sendo assim existe um ser transcendente que garante meus poderes intelectuais. é interessante notar que esse raciocínio apoia a famosa declaração de Descartes penso logo existo nós também devemos notar que um aspecto crucial do argumento de Descartes é supor que um efeito só pode ter propriedades que derivem de sua causa logo somente um ser perfeito pode originar a ideia de perfeição nos séculos 17 e 18 muitos livre pensadores procuraram manter a crença em Deus tornando-a compatível com a racionalidade do iluminismo a alternativa mais radical à crise do ceticismo na modernidade ainda opera dentro da estrutura religiosa e afirma que nós alcançamos a ordem cósmica internamente e que esta ordem cósmica não é uma estrutura externa daí talvez venha toda a implicação religiosa da modernidade Deus não é uma estrutura externa essa visão não nega a existência de Deus nem nega a existência de uma ordem cósmica nem mesmo nega uma ordem cósmica transcendente ao contrário rejeita as tentativas anteriores de explicar tal ordem e a maneira como os homens a entenderam essa visão procura capturar internamente a ordem cósmica que é prática ou moral ao invés de teórica ou intelectual o mais notável advogado desse conceito moral da ordem cósmica foi o filósofo prussiano do século 18 Immanuel Kant Kant dizia que a ordem ou estrutura está baseada em como nós percebemos as coisas e não em uma qualidade objetiva do cosmo em si para chegar a essa conclusão Kant começa por dizer que nossa experiência moral consiste em nos elogiar ou nos culpar pelos atos que praticamos mas tal culpa só faz sentido se formos responsáveis por nossos próprios atos e só podemos ser responsáveis se tivermos livre arbítrio para Kant a vontade humana é uma vontade moral sua autonomia consiste na autossubordinação e não na autoafirmação esse conceito é o correspondente moderno das lições de Platão de que compreender a nós mesmos é fundamental e compreender o mundo é mera consequência o argumento de Kant também é o equivalente moderno de Agostinho que dizia que o ceticismo pode ser superado apenas se apelarmos a uma fonte moral interna por fim Kant afirma que nossa vida moral faz sentido apenas como afirmação de uma atitude religiosa perante o mundo nosso compromisso com o que é certo e errado deve vir da crença ou da fé não de provas Kant argumentou que não podemos obter moralidade da religião nem religião de Deus porque em última instância não há nenhuma prova da existência externa de Deus assim Deus e religião devem ser compreendidos pela sua relação interna com a nossa experiência moral essa revolução transcendental no pensamento filosófico não é uma forma de ceticismo exceto aos olhos de seus detratores pelo contrário é uma resposta ao ceticismo e procura preservar nossas instituições morais e religiosas internalizando-as vamos voltar no tempo para identificar e compreender uma outra alternativa para a crise do ceticismo da modernidade novamente a ordem cósmica é alcançada internamente mas agora a ciência pode explicar como as leis da natureza fazem funcionar nossos processos mentais internos a ordem cósmica é vista como puramente natural ao invés de transcendente essa perspectiva naturalista é a base do conflito moderno entre a religião e a ciência ou ao menos entre a religião e uma determinada concepção de ciência essa versão do que podemos chamar de determinismo natural originou-se no século 17 a partir de argumentos céticos contra a religião o surgimento da ciência moderna ameaçava não só as religiões ocidentais como o islamismo judaísmo cristianismo mas a religião em si e onde quer que ela existisse tivemos os avanços na astronomia que questionaram nosso lugar no universo em si também tivemos a antropologia que nos religou a espécies com as quais as religiões não achavam que tivéssemos ligação então essas mudanças afetaram não apenas o modo como compreendíamos a bíblia na civilização ocidental ou ao corão mas também como os chineses e os indianos compreendiam sua fé também os desafios impostos as crenças miraculosas surgiram por toda a parte considere por exemplo os avanços da psicologia e como a psicologia olhou dentro de nós e afirmou que a crença religiosa era essencialmente uma questão de atender aos nossos desejos por que rezamos rezamos porque não acreditamos ter controle sobre nossa vida e assim esses eram desafios céticos colocados pela ciência todas essas mudanças surtiram profundo efeito no mundo da religião entre os primeiros efeitos dessas mudanças estava um poderoso movimento racionalista que ficou conhecido como iluminismo muitos pensadores então adotaram uma visão otimista e segura de que o poder da ciência e da razão finalmente poderia derrotar os males da condição humana a religião falhou em vencer essa batalha e agora a ciência parecia capaz de chegar a vitória o que os estudiosos chamaram de projeto do iluminismo era essencialmente uma tentativa de definir explicar e controlar a condição humana através da tecnologia científica este era um aspecto importante da reação científica à crise do ceticismo na modernidade o iluminismo tentou suplantar a religião e a filosofia por meio da ciência newtoniana todos os outros fundamentos intelectuais foram banidos de sua maneira de ver e explicar o mundo essa nova perspectiva é conhecida como cientificismo ou cientismo aqui a natureza é vista como um sistema autocontido que se autoexplica sem precisar recorrer a nenhuma outra fonte para um cientista a ordem cósmica é imanente está na natureza entre 1830 e 1842 o pensador francês Augusto Comte publicou uma obra de seis volumes intitulada Curso de Filosofia Positiva nela Comte apresentou uma nova ciência que ele chamou de sociologia e um novo ponto de vista que ficou conhecido como positivismo em toda a sua obra Comte expressou um sentimento que arrebanhou diversos seguidores desde o século 17 ele disse que já que os métodos das ciências físicas eram tão bem sucedidos por que não abandonar todos os outros métodos e aplicar o raciocínio científico a todos os nossos empreendimentos esse programa positivista do século 19 é uma força poderosa até hoje na economia e na ciência política dá-se muito mais atenção aos assuntos quantificáveis do que aos não quantificáveis muitas disciplinas têm procurado se alinhar com as ciências naturais distanciando-se muito dos esforços mais filosóficos e menos mensuráveis os defensores os defensores do iluminismo também usaram as ciências sociais recém-estabelecidas para explicar a poderosa força psicológica por trás do que consideravam convicções religiosas errôneas Sigmund Freud fundador da psicanálise afirmou que Deus é uma fantasia ele diagnosticou as crenças religiosas como uma ilusão baseada no desejo de poder ou de ordem que não existe Sigmund Freud estava entre aqueles que reagiram com respostas seculares e científicas à crise do ceticismo moderno nesta visão as concepções de uma ordem cósmica são meras ilusões ou criações humanas nesta visão não existem ordem cósmica os positivistas tinham desbancado a religião e agora queriam fazer o mesmo com a ciência na verdade seus defensores chegaram a essa visão em etapas primeiro pode-se dizer que mesmo se houver uma ordem cósmica passível de ser descoberta pela ciência não há razão para crer que tal ordem seja benevolente para com os seres humanos aqui Nietzsche e Darwin entram na história o conceito de evolução de Darwin minou a visão de que Deus criou o universo em benefício dos seres humanos a natureza de Darwin não é um sistema de leis atemporais com padrões repetitíveis projetados para nossa preservação intervenção e manipulação Darwin disse que a natureza evolui de um modo que envolve tanto destruição quanto criação é inegável que uma das principais controvérsias hoje está entre a evolução e a criação eu argumentaria que se ambas fossem compreendidas corretamente não estariam necessariamente em conflito entre si a crença na criação que se encontra no Gênesis não é uma explicação sobre como o universo surgiu explica o sentido e o propósito em outras palavras o que a religião nos diz é por quê e o que a ciência nos diz é como em primeiro lugar o que lá é considerado dias podem ser milhões de anos e os processos pelos quais a inteligência humana surgiu e tornou-se parte do universo através da evolução é algo que não foi feito em dias ou então instantaneamente mas que demandou milhões de anos Friedrich Nietzsche o filósofo alemão mais influente da última metade do século XIX interpretou a ordem moral de Kant à luz de Darwin e deu mais uma guinada Nietzsche disse que a ordem transcendental é de fato uma criação humana e que mesmo as noções de natureza e ciência foram criadas pelos homens a expressão mais famosa de Nietzsche é a mensagem de um de seus personagens Zaratustra que diz Deus está morto Nietzsche rejeita a existência de qualquer realidade transcendente e diz que o conceito judaico-cristão de Deus é uma mentira que não merece nenhum crédito a morte do Deus observa Nietzsche pode ser lenta seu impacto pode não ser sentido de imediato mesmo por aqueles que a reconhecem o hábito da crença religiosa pode perdurar entre os incultos o fervor religioso pode até mesmo aumentar devido a crescente ansiedade com as consequências dessa perda mas Nietzsche está convencido de que a visão religiosa do mundo e os valores religiosos estão em decadência e adverte que seu colapso conduzirá a uma crise de magnitudes sem paralelos assim ele anuncia o que chamou de advento do niilismo o niilismo bate a porta a crença em Deus como verdade se transforma em fé fanática tudo é falso Nietzsche procura enxergar além do niilismo resultante do colapso do pensamento baseado na religião e na metafísica nós nos tornamos frios duros enrijecidos pela percepção de que o caminho deste mundo é qualquer coisa menos divino o conhecemos bem o mundo em que vivemos é ímpio imoral desumano nós o interpretamos falsamente durante muito tempo de acordo com os desejos da nossa referência de acordo com nossas necessidades Nietzsche faz um apelo para que a vontade se afirme corajosamente a humanidade escolherá o vazio para não ser esvaziada de escolha ele está dizendo que a humanidade ao invés de aceitar o vazio vai preferir a destruição pela destruição dito de outra maneira a alternativa para a afirmação é descer em direção à destruição e à morte muitos interpretaram as guerras mundiais do século XX como realizações da visão de Nietzsche contudo elementos de moralidade ainda persistem em Nietzsche quando ele diz que há mais poder no autocontrole na filosofia e na arte do que na sujeição do outro a questão do existencialismo e em especial seu relacionamento com a vida humana foi muito mal compreendida a meu ver o existencialismo ficou estereotipado como uma concepção ateísta que acaba argumentando que a vida é absurda ou sem sentido certamente alguns existencialistas menores tomaram essa posição mas para mim os existencialistas mais importantes não favoreceram esse ponto de vista nesse sentido existem dois tipos de existencialismo o que pode ser chamado de existencialismo ateísta e na falta de um termo melhor o teísta ou melhor o existencialismo religioso os existencialistas ateístas ficaram mais conhecidos e essa é a razão do estereótipo mas mesmo esses existencialistas não diziam que a vida era totalmente desprovida de sentido como ateístas eles argumentam que como não há experiência transcendente na vida humana de um deus ou divindade nenhum sentido pode surgir daquilo que está além do homem e a maioria argumentou que como a natureza é neutra o sentido o valor e o propósito não podem vir da natureza mas Albert Camus Jean-Paul Sartre e Nietzsche os três existencialistas ateístas mais conhecidos a sua maneira indicaram que há várias formas de os seres humanos darem sentido às suas vidas alguns enfatizaram a coragem necessária ao indivíduo para ele criar esse sentido Nietzsche e Sartre em especial mas em Camus encontramos a percepção de que os relacionamentos humanos de amor e alegria dão significado às nossas vidas assim mesmo os existencialistas ateístas não argumentaram que a vida é sem sentido apenas dizem que não acharemos esse sentido em um deus ou na indiferença da natureza no século XX o Estado cresceu rapidamente na América e na Europa dominando e dramaticamente expandindo um papel que antes tinha sido das instituições religiosas o papel assistencial e social saúde e educação e instituições sociais financiadas pelo Estado marginalizaram o papel das igrejas e das sinagogas a doutrina que separava a igreja do Estado tem sido interpretada cada vez mais literalmente isso isolou ainda mais a religião das iniciativas sociais e do debate público sobre elas o impacto cumulativo da crise do ceticismo moderno talvez possa ser melhor observado na obra de Thomas Henry Huxley um eminente cientista britânico do século XIX quando jovem Huxley abraçou o teísmo acreditando que a ordem e o projeto da natureza são evidentes e que existe um autor infinito em 1869 após ler Darwin Huxley passou a rejeitar o teísmo e criou o termo agnosticismo para descrever sua posição um agnóstico acredita que as perguntas sobre a natureza suprema do universo não podem ser respondidas não há nenhuma base para se crer em uma realidade transcendente consequentemente não devemos julgar essa questão Huxley tratou disso como uma questão real a respeito de uma estrutura externa e ele afirmava que era imoral defender uma posição para a qual não há uma evidência lógica satisfatória Huxley achava que mesmo a ciência e os padrões da racionalidade devem conter certos valores não podem operar em circunstâncias desprovidas de quaisquer valores mas o universo não diz que valores devemos adotar Huxley observou o governo divino do universo e o considerou amoral é uma mistura de prazer e de dor e isso tem pouco a ver com moralidade isso nos deixa com uma pergunta se os valores morais não se baseiam no que descobrimos sobre a natureza e se os valores morais não devem ser rejeitados completamente então como podemos dar sentido a nossa vida moral durante séculos especialmente no ocidente pensava-se que a moralidade estava restrita e conectada a religião de cada um agora no entanto os discípulos de Huxley e de Darwin os novos cientistas chamados de sociobiólogos estão encontrando precursores do moralismo humano em espécies que nem humanas são os primatas superiores de muitas maneiras a ciência tem sido uma das histórias de maior sucesso da idade moderna a saúde humana e a prosperidade tiveram grandes avanços devido a teoria dos germes que causam doenças ao uso da eletricidade ao conhecimento químico e a inúmeras outras descobertas e melhorias científicas e tecnológicas contas e problemas dentre as revoluções intelectuais mais profundas está a teoria da relatividade que enfatiza o papel do observador em vez do objeto observado em termos leigos ciência e filosofia descobriram que o que você vê depende de onde você está e essa noção trouxe consequências para a teologia principalmente para as doutrinas religiosas tradicionais que reivindicam a verdade suprema e objetiva o relativismo veio a ser uma característica marcante não somente da ciência e da filosofia mas também da religião e da moralidade no fim do século XX muitos teólogos aceitaram a ideia de que todas as crenças religiosas são essencialmente válidas e iguais mas nenhuma pode reivindicar a verdade absoluta ao contrário crenças religiosas e princípios morais são vistos como pessoais uma questão de gosto e escolha pessoal dois milênios depois de serem reconhecidos os problemas levantados pelos antigos céticos ainda não foram resolvidos seja pela filosofia teologia ou ciência mas contínuas descobertas científicas a respeito de coisas como a vastidão e a idade do universo e a beleza estarrecedora dos eventos e das forças da natureza reforçaram os sentimentos religiosos que se baseiam na observação de como a vida humana é pequena e breve ainda resta a profunda questão sobre o significado de estar vivo a razão por si só com frequência falha ao tentar responder tais perguntas e questões mas também é verdade que o desejo por um sentido e propósito é universal e que a busca de sentido e propósito já é em si a própria recompensa e aí Amém. Amém. Amém.